é isso aí galera do youtube vamos estar soldando e mostrando aqui pra vocês como vai ser feita a colocação de gás nessa geladeira queremos que vocês aprendam aqui com nós agora essa aqui é a vareta foscopo pra soldar aqui ó já mostrei no outro vídeo como fazer a colocação desse caninho aqui que é um pedacinho de um caninho capilar já está soldado esse agora vamos estudar esse aqui esse aqui é onde sai o ar e esse aqui ó onde a gente coloca o gás em outro vídeo nós fizemos aqui com a válvula schneider colocando a válvula agora vamos ensinar como colocar o gás com um caninho fininho de capilar ok e já vamos soldando também ok já está soldado já podemos agora deixar esfriar um pouquinho daí colocar a válvula para colocar o gás por aqui e vamos ligar o motor agora agora vou ligar o motor aqui ó beleza esse é o cano que vai vamos tirar o ar logo em seguida vamos colocar a garrafa de gás aqui ó neste cano neste entrada esse aqui entra para o motor o gás e nesse sai então nós colocamos o gás aqui e quando o gás estiver saindo aqui ó aí nós vamos fechar esse caninho com alicate ok pessoal certo e para vocês que não tem um aparelho para você medir a quantidade de gás você que não tem para quem não tem manômetro para medir a quantidade de gás que vai e tal a pressão você tem uma noção você observa quando o gás entrou aqui até começar a amornar esse filtro quando esse filtro estiver molinho já toda essa grade que vai estar quente quando amornou o filtro é hora de fechar o gás e não deixar entrar mais ok estamos aqui com o nosso gás vamos ao 134 né o gás refrigerante 134 a geladeira nova e quero mostrar pra vocês aqui quando você for soldar usando isso aqui ó foscop a vareta foscop você usa esse fluxo de prata aqui principalmente quando você vai soldar cano assim quando de metal frio cano que é ferro ok pessoal quando é cobre não tem necessidade se o cano foi cobre amarelo assim ó como aqui não tem necessidade agora se você se você for soldar um cano de metal frio assim ó ferro precisa usar esse fluxo senão não gruda ok você sofre muito então tem que molhar a sobra aqui um pouquinho molhar a vareta no fluxo de prata fazer aquela misturinha encostar ali e daí aquecer ok sempre colocar o fluxo na no ferro antes antes de ir soldar primeiro coloca quando esquentar aquele ferve ali em cima do ferro com fogo que tá tudo vermelho junto aí você encosta a vareta de foscop e solda na hora ok então não é difícil não essa junção aqui tem uma uma borracha pessoal colocada aqui dentro uma borracha furada para nós colocar aqui ó também tem uma borracha né para não vazar mas você aperta bem aqui e aqui esse aqui você coloca no caninho aqui ó olha aí nesse caninho que tá entrando ar aqui ó esse caninho aqui tá puxando o ar coloca aqui primeiro tá tá olha bem coloca aqui no caninho o caninho tá quente né ele amolece um pouco coloca no caninho aí passa aí tá agora tá puxando o ar por aqui ó agora você fecha aqui e observa se para de sair nesse aqui tem que parar se não parar que tem vazamento dentro então vai ter que parar de sair aqui ó o ideal mesmo aqui é você colocar uma vasilha com um pouquinho de álcool aqui ó eu coloquei água mas melhor é álcool né que se o álcool se ele sugar pra dentro não tem problema água dá problema então sugar pra coloquei isso aqui com água pra ver se não tá vazando se parou de sair aqui e parou então como parou quer dizer que não tem vazamento interno ó saiu uma bolinha por acaso mas é normal sair tá não tá sopando se tivesse sopando fazia todas as águas saltar fora daqui então nós já sabemos que podemos colocar gás ok pessoal vamos lá vamos lá vamos rosquer aqui temos que fazer meio rápido vamos rosquer aqui na garrafa já está entrando gás agora vamos ver quando sai gás aqui ó a hora que sair de gás aqui temos que parar de colocar só que ele fica pronto com alicate para cortar o câncer vai dar o câncer na hora que ficar sem gás aqui já está saindo gás agora tem que parar de colocar aqui também aí temos que fechar aqui também rapidinho e temos que tirar daqui para não perder gás né um pouquinho você sempre perde mas depois você deixa a válvula aqui ó beleza galera então esse é mais um vídeo muito obrigado se inscreve em nosso canal deixa seu like se eu puder ajudar em alguma coisa estaria ajudando acredito que tenha ajudado muito obrigado até o próximo nosso canal deixa seu like que estaremos ensinando toda semana como consertar geladeira máquina centrífuga forno elétrico e microondas gente aqui já está já esquentou a grade atrás aqui isso significa que a geladeira já está gelando que a geladeira sem gás não aquece aqui atrás então pessoal já está gelando muito obrigado e até o próximo vídeo que Deus abençoe vocês e aí E aí E aí